Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Eu quero expressar a minha grande alegria de poder estar pela primeira vez na região norte do Brasil. Eu já falei em todos os estados do nosso querido país, inclusive no exterior, mas é a primeira vez que a gente vem ao norte e poder estar aqui com vocês em Santarém, tão bem acolhido, com amigos tão dedicados e amorosos, quero agradecer aqui de coração ao Rômulo e à sua esposa, a Simone, quero agradecer também ao Marcelo, lá do Meimei, agradecer a Mari, que é a nossa médium de filmagem hoje, não é, Mari? Também a Lini, que está ali nos DVDs e nos CDs de MP3, agradecer ao Grupo Aura, que estava nos harmonizando aqui com belíssimas músicas, ao Sanderson, o nosso cerimonial, a Jan, que é a nossa médium ali de bastidores também, ajudando e trazendo com muito carinho, os mimos aqui também do Pará, castanho do Pará e outras delícias que ela preparou ali atrás para a gente. Bom, meus amigos, então é uma noite de muita alegria, nós vamos falar hoje de dois temas muito importantes. No primeiro modo, nós vamos falar sobre auto-perdão, felicidade sem culpa. A gente vai fazer um pequeno intervalo de 10, 15 minutinhos e a gente volta para falar sobre perdão, liberte-se da mágoa e seja feliz. Então, hoje a gente vai fazer um compacto de duas palestras em uma só, desses temas tão importantes para as nossas vidas. Essas palestras, elas já estão gravadas. Quem tiver interesse, pode acompanhá-las depois no DVD, no CD de MP3. Toda a renda vai ser revertida para ajudar aqui o 15º Conselho Regional Espírita aqui da Federação Espírita do Pará, da União Espírita do Pará. Elas estão gravadas em seminários, como o Seminário da Felicidade em Família. Também um outro seminário importante é sobre autoconhecimento e iluminação interior. A palestra do auto-perdão, felicidade sem culpa, ela está no seminário Depressão e Alegria de Viver. E também ela faz parte de um outro seminário sobre o auto-amor, felicidade e auto-perdão. Então, a gente vai falar agora sobre auto-perdão, felicidade sem culpa, que é o primeiro módulo. Vamos ler uma poesia de Maria Dolores. Pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Antologia da Espiritualidade. Cantiga do perdão. Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembra o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo fogo opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite, insondável e fria. E a nutrir no seu longo itinerário o verme, a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida, na humildade da rosa, bênção do céu, estrela setinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como a dizer que a vida, de caminho a caminho, não despreza ninguém. E, bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte a brandura da terra pisoteada, esqueci na heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência. Mãe escrava sublime do amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza, segurança de todos os mistérios, perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade, nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes. Na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete, é forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar, setenta vezes sete, cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar, na senda de ascensão, que em favor da vitória, a que aspiras na luta transitória, é mais do que importante, é essencial que te esqueças, por fim, de todo mal. Que em tudo, no bem a que te des, seja aqui, mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. Então, fica o convite, não é, de Maria Dolores, para todos nós, não é, nesse momento tão importante. Bom, para a gente começar, eu gostaria de falar, vocês sabem que no Espiritismo, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, eles nos esclarecem, não é, quando Allan Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir-lhe de modelo e guia. E os Espíritos respondem, vede Jesus. Então, para nós, Jesus é o zênite da evolução humana, não é, é o ápice, é o Espírito mais puro que nós já tivemos notícia, esse irmão grandioso que representa a vontade do nosso Pai Celestial. E nós trouxemos, então, uma mensagem que vai falar um pouco do Evangelho que Jesus nos trouxe. Eis que vos trago boas novas de alegrias, porque a gente vê que nós herdamos uma cultura da culpa, não é verdade? Quantos de nós aprendemos nas igrejas antigas, sobretudo na Idade Média, mas, desde a época de Jesus, essa cultura da culpa, crenças como o pecado original, que não é bem compreendido. No livro O Caminho da Luz, Emmanuel explica com mais detalhes, não é, de que se trata essa figura chamada o pecado original, dos anjos caídos, do paraíso perdido, para que a gente possa entender de maneira lógica e racional tudo o que acontece. Mas não é um pecado que nós tenhamos que sofrer, que tenhamos que pagar pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos atendentes. Não, não é assim que o Espiritismo interpreta. E sabemos que muita gente, ainda hoje, pratica a autoflagelação. Há frades, inclusive lá no meu querido Ceará, que se auto-chigoteiam, que se auto-martirizam, utilizando silícios, instrumentos de tortura, acreditando que isso é agradável a Deus. E o meu orientador espiritual, Samuel Lucas, ele me disse, Nazareno, quando você falar isso na palestra, muita gente vai ficar surpreso, mas como é que hoje, em pleno século XXI, há pessoas que se auto-flagelam, que se auto-chigoteiam? Mas diga para o público, que quase todos nós fazemos a mesma coisa. não mais com chicotes, não mais com instrumentos, mas com os nossos pensamentos, com o nosso perfeccionismo, que é filho do nosso orgulho. Não falamos aqui do orgulho, satisfação, não. Não é orgulho de ser paraense, orgulho de morar nessa cidade tão agradável, na Santarém, orgulho de ser brasileiro. Não, não é esse orgulho. Não é orgulhoso porque o filho está indo bem na escola. Não, isso é satisfação. O orgulho que o Espiritismo critica é o orgulho da gente se achar superior aos outros. E aí nós podemos apontar o dedo, condenar, falar mal, quando Jesus nos fala que aquele que olha para seu irmão e diz louco, raca, aquele é passivo de responder diante do sinetro. Então, o orgulho é a gente não perceber as nossas muitas imperfeições morais, nossos defeitos, e não sabermos que temos um passado de químicos desta e de outras vidas para reparar. Então, o verdadeiro humilde não é aquela pessoa que se despreza, que muitas vezes se avilta, não. O humilde é aquela pessoa que sabe realmente os seus defeitos, que tem muito o que trabalhar. Jesus era humilde, mas não era subserviente. Ele dizia, está aqui alguém maior do que o templo? Está aqui alguém maior do que Salomão? O que foi um grande escândalo, não é? Bom mestre? Bom porque me chamas de bom. Bom só um, Deus. Mas mestre, dizei o bem, porque eu o sou. Ele dizia que era o Messias, ele não ficava, não, que é isso, minha irmã, não sou o ex-Messias, não. Não, ele era o Messias. E aquilo era a humildade, porque é um espírito puro. Ele tinha consciência da sua condição. Mas nós trazemos ainda muitos defeitos, não enxergamos, e por isso o orgulho é tão nefasto, porque ele impede a gente fazer o autoconhecimento, que é o meu prático mais eficaz, de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal, como ensina a questão 919 de O Livro dos Espíritos. E impede-nos o progresso, de enxergar os nossos defeitos. E também o orgulho faz a gente acreditar que é mais do que a gente é. E como a gente não consegue ficar 100% do tempo naquele nível que a gente não dá conta, a gente vai falhar. E quando falhar, a gente vai se frustrar, vai se magoar, vai ficar com ressentimento. Então, às vezes, é falta de humildade a gente se comparar a Jesus, se comparar a Francisco, o Sol de Assis, a Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, enfim. Esses homens e mulheres extraordinárias são espíritos mais avançados do que nós. Eu não dou conta de fazer como Francisco de Assis fazia. Então, a gente tem também essa humildade na hora de nos comparar, senão a gente sofre. E a gente acaba impondo para nós circunstâncias que a gente não dá conta. Porque nós sabemos que somos criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. E vamos evoluindo com os milhões e milhões de anos até um dia todos nós chegaremos à condição de espíritos puros, os anjos, porque Deus não concede privilégios. Ele não cria anjos, demônios e a gente no meio. Não. Somos todos espíritos irmãos, uns mais jovens, outros mais velhos. E a gente ter consciência que estamos avançando. Então, se a gente se melhorar um pouco nesta vida, já está ótimo. Porque a evolução é lenta e gradual. Ela não é, não dá saltos, como a gente sabe. E se a gente mantém o orgulho muito alto, quando a gente errar, a gente vai se culpar. E vamos desenvolver arrependimentos mórbidos, remorsos, paralisantes, que tudo isso nos faz mal. A culpa, ela, além de provocar doenças, a culpa provoca doenças, a mágoa também. A culpa está associada aos quadros de depressão. A mágoa está associada a muitas outras doenças, inclusive tipos de cânceres também. Então, veja a importância da gente não cultivar a culpa. O arrependimento tem que ser instantâneo. Olha, eu cometi um erro, agora vou reparar. E não ficar remoendo, sofrendo aquilo que a gente cometeu. Porque a tomada mental, o plugue psíquico mais excelente para permitir a obsessão espiritual é o sentimento de culpa. Ensina, Manoel Filomeno de Miranda, na vasta série de livros, psicografados por Divaldo Pereira Franco sobre a obsessão espiritual. Então, na hora que a gente tem com a culpa, a gente próprio vai fazer a auto-obsessão. Nós mesmos vamos castigar. Não precisa nem de um espírito perturbar a gente, não. A gente mesmo já vai fazer isso. Então, é importante que a gente tenha não mais culpa, mas sim responsabilidade. Porque nós temos todo o direito de errar, mas temos o dever de reparar os nossos erros também. Então, a gente vai estudar um pouquinho dessa cultura da culpa e vamos ver como Jesus de Nazaré combateu essa cultura da culpa em sua época e como a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Nós, os espíritas, acreditamos nisso. Então, vamos estudar nessa noite, nesse momento agora, o auto-perdão, felicidade sem culpa. Bom, Deus castiga? Vamos analisar? Bom, no livro dos espíritos, na questão 621, Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus? E qual é a resposta? Na Bíblia? Na Torá? No Bhagavad Gita? No livro tibetano dos mortos? No Corão? Não. Está onde? Na consciência. Então, cada um de nós, à medida que evoluímos, vamos ampliando essa consciência e a lei de Deus vai ficando cada vez diferente, mais ampla para nós. Então, cada um tem um nível de consciência e não vai se exigir de um anjo o que a gente exige de um espírito ainda jovem que está na infância espiritual. Não, a gente não vai exigir a mesma coisa deles. Então, não é Deus que nos condena. Na primeira carta de João 4, 8, ele vai dizer aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Olha o que ele vai nos dizer. Edivaldo Franco, no seminário acho que é perdão, é alésia sobre depressão, ele vai dizer como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância? Como pode o mais sublime amor castigar a simplicidade? Deus não pune, Deus não castiga, Deus ama. Apenas tem leis perfeitas que quando a gente bate a cabeça a gente tem ali aquela reparação que precisamos fazer. E André Luiz na mensagem Pensar do livro Respostas da Vida vai trazer uma informação mais completa ainda. Vamos ver o que ele vai nos dizer. Ele está falando sobre pensamento. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição, a condição produz o efeito, o efeito cria o destino. Então, a ideia cria o destino. A sua vida será sempre que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Imagine a sua existência, a sua vida como deseja deva ser e trabalhando nesta linha de ideias observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. As leis do destino carrearão, trarão de volta a você tudo aquilo que você pense. Nesta verdade encontramos tudo que se relaciona conosco, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo aquilo que você possui, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia, os colegas, os amigos, os inimigos, a esposa, os filhos, a sogra, a nora, não é? Também. O que vocês viram quando eu falei sogra? A minha sogra é maravilhosa, é verdade? Ela é católica, mas ela acredita em reencarnação. Porque ela diz assim, Nazareno, você só pode ser meu karma de uma vida passada, não é? É brincadeira, ela não fala isso, não. E a sogra da minha esposa é maravilhosa, a sogra da minha esposa é fantástica. Veja como a gente é injusto com a sogra, pelo menos 50% delas são maravilhosas, porque são as nossas mães, não é? É porque elas amam tanto e querem o melhor para os filhinhos, a gente sabe disso, não é por maldade, não, não é? Então, a gente atrai as pessoas de acordo com o nosso pensamento. E olha o que ele vai nos dizer, Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Eu vou repetir com outras palavras. Deus é amor, meus amigos, e não castiga ninguém. A gente mesmo é que se culpa e a gente mesmo é que se castiga, se impõe corrigendas, porque não compreendemos a misericórdia infinita do nosso Pai Celestial. E está lá no livro dos Espíritos que a gente programa nossa reencarnação. Questão 258 e seguintes. Kardec pergunta se os Espíritos antes de reencarnarem, se eles têm uma noção, se eles antevêm o principal gênero de provas que experimentarão aqui na Terra. Os Espíritos dizem que sim. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, no mundo espiritual, cercado pelos nossos mentores, a gente aceita, a gente programa a nossa reencarnação e muitos nos impomos sofrimento, castigos, porque acreditamos que Deus pune, que Deus castiga e que a gente merece. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo também os tormentos voluntários, sofrimentos voluntários que a gente não precisava passar, mas a gente quer, a gente escolhe passar por eles, porque a gente gosta de sofrer. Então, a gente precisa analisar melhor essas questões, não é? Vamos avançar. O bem eterno é a lei suprema. Mantenha-se no bem a tudo e a todos e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos. Em nosso íntimo, a liberdade de escolher absoluta, depois da criação mental que nos pertence, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos a ela, presos a ela, presos àquele pensamento. Através dos princípios mentais que nos regem, de tudo aquilo que nós dermos aos outros, receberemos dos outros cem vezes mais, cem duplicadamente, não é? respostas da vida, mensagem pensar. E, na verdade, a gente vai defender a importância do trabalho bem, nada de remorso paralisante, mas sim do amor, da caridade que cobre a multidão de pecados. E lá no livro dos Espíritos, na questão número mil, a gente vai ver que somente por meio do bem se repara o mal. E na questão 770, vai nos dizer que fazer a maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Então, a gente não precisa pagar pelo que a gente fez, a gente pode reparar com o bem, porque esta é a melhor forma de expiação. Expiação significa purificação, depuração. Teve o caso de uma senhora, amiga de Chico Xavier, mãe da Célia Diniz, lá de Pedro Leopoldo, presidente do Centro Espírito de Luiz Gonzaga, ela é expostora, e ela conta. A mãe dela, naquele tempo antigo, tomou um remédio que provocou uma alergia muito grande nela. Não sei se vocês já ouviram e falaram, uma tal de Sibalena. É do tempo de vocês, Sibalena? Aí ela tomou a tal da Sibalena, gerou uma alergia enorme, ela ficou em carne viva. E aí Chico, não é? Ia lá todos os dias, aplicava passes, e ela foi melhorando, foi limpando todas as manchas, ficou toda limpinha. Quando tinha sobrado só uma manchinha, o Chico parou de ir. Aí ela disse, eu vou lá no Chico, porque sobrou essa manchinha aqui. Acho que ela queria fazer um peeling espiritual, não é? Logo uma geral e tal. Aí foi lá no Chico, e disse, Chico, olha, sobrou essa manchinha aqui, você não quer continuar? Ele disse, olha, fulana, os espíritos pediram para deixar essa manchinha, para que você não esqueça que você trocou uma lepra nesta encarnação por trabalho no bem. E aí, toda vez que ela olhava no espelho e via a manchinha, ela trabalhava ainda mais. Então, a gente pode trocar a nossa expiação por trabalho no bem, porque a caridade cobre uma multidão de pecados, não é? E Emmanuel tem uma mensagem muito importante, pouco conhecida, chamada remuneração espiritual. Está no livro Perante Jesus. Ele está comentando a segunda epístola a Timóteo 2,6, que diz que o lavador que trabalha, que trabalha, não é, pessoal? Deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Além do salário amordado, o trabalho se faz invariavelmente, ou seja, sempre, seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. O trabalho acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, por isso mesmo, a respeitá-lo, promove a auto-educação, desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo, imuniza, nos vacina contra os perigos da aventura e do tédio, estabelece apreço em nossa área de ação, dilata o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, a gente conquista amigos, atrai simpatia e colaboração, extingue, a pouco e pouco, as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, opa, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Agora é diferente, agora não é mais trabalho comum, é trabalho com essa alegria que a gente vê, não é, do Rômulo, não é, da Simone, do Marcelo, todo mundo com aquela alegria, não é, aquela felicidade, porque que bom está fazendo o evento, encerrando aqui o ano do Conselho Regional Espírita daqui, da região, que maravilha e tal, reencontrar os amigos. Quando a gente trabalha com o prazer de servir, aí é diferente. Vamos ver o que acontece? Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que labramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, mande a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E quando ocorre, em momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, então, a gente ganha moratórias, e o que acontece quando chega o momento? Eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece nosso auxílio, já que semelhantes, já que eles, se convertem em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em cursos ou suprimindo-as, retirando-as de todo, completamente, todo o nosso karma, toda a nossa programação de sofrimento. Se já tivermos regado em amor, aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para retificação e tranquilidade em nós mesmos. Revitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nosão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Vejam que mensagem importante para nós remuneração espiritual de Emmanuel. Então, a gente aprendeu que o nosso karma é dinâmico. Divaldo Pereira Franco, no seminário Plenitude, vai dizer que Allan Kardec jamais ou a palavra karma na codificação. Porque ele sabia que para a gente karma é sempre algo ruim, enquanto o karma é a ação, ele pode ser positivo também. Vocês estão aqui colaborando com o material de limpeza, essa bondade que vocês estão fazendo, isso é um karma positivo de vocês. Estão fazendo a caridade de me escutar, isso é karma positivo também, é caridade. Mostrando que o nosso karma é dinâmico, então ele vai sempre preferir dizer lei de causa e efeito e não falando em karma. O bem que fizeres em algum lugar é ter o advogado em qualquer parte, nos ensina a mano. E a gente vai entender porque Jesus era tão duro com os fariseus, os doutores da lei, porque desde aquela época havia esse sentimento de culpa. As pessoas vinham de muito longe, não é para fazer expiações, sacrificar animais, para ali curarem os seus pecados, para se livrarem dos seus pecados, elas tinham que sacrificar até animais. e por isso ele é tão rigoroso com os doutores da lei, não é? Porque as pessoas vinham de muito longe, trazendo-se um animalzinho. Chegava lá no templo, não é? Aquela passagem dos vendilhões do templo, vocês conhecem, não é? O sacerdote olhava, não, olha, esse animalzinho não serve não, está aqui, ele tem um defeitinho na perna, está vendo? Não serve para o sacrifício não. Não? E onde é que eu arrumo agora outro animal? Não, ele tem aqui os animais do templo, homologados, certificados pelo sumo sacerdote. E quanto é o preço do animal? Na Páscoa, Jerusalém lotada de gente, um pássaro que valia, digamos, um denário, estava custando dez denárias. E as pessoas pobres não tinham dinheiro para fazer o sacrifício. Os outros vinham da Síria, da Indoméia, traziam o dinheiro da região, queriam fazer a oferta, obrigação também para os judeus. E lá, o templo diziam, não senhor, esse dinheiro a gente não aceita não, a gente só aceita a moeda do templo. E como é que eu faço? Bom, você vai ali nos cambistas, ali no átrio, tem ali os cambistas, você troca lá. Quanto é que estava a cotação do dólar nessa época? Estava, não era três para um, não estava dez para um. E aí Jesus se revolta, vai dizer, não é? A minha casa será conhecida como casa de oração para todas as nações e transformaste ela num covil de ladrões. Então, não era vendedor, eram ladrões, mas especuladores e exploradores do povo, pobres sobretudo, que ficava com o sentimento de culpa. Quando desencarnava, sofria no mundo espiritual por causa do sentimento de culpa. Porque onde é que está a lei de Deus? Na consciência. Então, Jesus falava, os fariseus, os doutores da lei, sentam no trono de Moisés, por isso vocês devem obedecê-los, fazerem o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles pregam. Os fariseus, os doutores da lei, sentam, batem a porta do reino dos céus no rosto dos homens, mas eles próprios também não entram. Os fariseus, os doutores da lei, colocam fardos demasiadamente pesados nos ombros das pessoas, mas eles mesmos não levantam um dedo sequer. Então, os fariseus ficavam pousando de santos na praça pública, fazendo longas orações, dizendo-se justos, justificados, e Jesus vai chamar a atenção daqueles homens. Ai de vós, fariseus hipócritas, hipócrita é fingido, sem somelhantes a túmulos caiados, brancos por fora, mas cheio de podridão e de iniquidades por dentro. Ai de vós, fariseus hipócritas, eu vos digo em verdade que até as meretrizes, as prostitutas, vos precederão no reino dos céus, vão chegar primeiro do que vocês. Apesar que ele falou primeiro, então todos vão chegar ao reino dos céus, mas elas vão chegar primeiro. Então vejam como ele era severo com aqueles homens que estavam batendo a porta do reino dos céus no rosto dos homens, impondo 613 rituais. No judaísmo tem 613, para a pessoa ser um justo tem que cumprir aqueles rituais imensos. Sacrifícios de animais, inclusive. E o que Jesus vai dizer? Misericórdia eu quero, e não sacrifícios. Então ele sabia como era importante as pessoas não ficaram com o sentimento de culpa e brigava com os doutores da lei que não interpretavam corretamente a Torá. E Jesus vem lhe dar cumprimento, não é? Ele vai, foram dizer que ele estava destruindo a lei. Ele vem dizer, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, não é? Ou complemento, explicação, melhor. Então o sentimento de culpa, nós falamos aqui, ele é um excelente plug para a obsessão espiritual. E só existe a obsessão porque nós somos obsediáveis, não é, pessoal? A gente é que oferece as tomadas para os espíritos atrasados. E Kardec vai dizer no livro que é o espiritismo que melhor do que espantarmos as moscas é curarmos a ferida que está atraindo aqueles insetos, não é? Então não adianta a gente fazer o tratamento espiritual, tomar passe, fazer desobsessão se a gente não fizer a reforma íntima. Porque Jesus também nos esclarece que um espírito impuro ao sair de sua casa, ele sai avagar pelo deserto. E ao saber que a sua antiga moradia está toda limpa, está toda adornada, ele retorna trazendo os sete espíritos piores do que ele. Então não basta só fazer o tratamento espiritual, tem que mudar o pensamento. Arrependei-vos, que João Batista falava, arrepender em grego é metanoia, é mudança de mente. Metanoia. É reforma íntima. A gente tem que se perdoar, porque se a gente não se perdoar, a gente não vai conseguir se amar. E o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu espírito, com todas as tuas forças e amar ao próximo do mesmo modo que você deve se amar também. Se eu não me perdoo, como é que eu vou me amar? Eu não vou conseguir cumprir o mandamento maior. Então veja que é obrigação até do mandamento maior o perdão. Então, aqui eu já falei, Jesus pede para a gente perdoar até os inimigos, então vamos perdoar o inimigo interno que trazemos dentro de nós. E Deus sabia, vocês acham que Deus não sabia que a gente errar, não? Lá no livro dos espíritos a gente não aprende que além de Deus ser perfeito, etc., no correr da obra a gente aprende que ele é onisciente, ele conhece o presente, o passado e o futuro. Olha, pessoal, se Deus não quisesse que a gente errasse, o que é que ele teria feito? Criava todo mundo anjo, espírito puro, a gente não errava, não é? Estava tudo bem. Mas ele prefere criar gente simples e sem conhecimento e a gente vai bater na cabeça aqui e ali até avançar, não é? Com o nosso próprio mérito, ele quer que a gente tenha mérito das nossas próprias conquistas. Então, nós estamos na infância espiritual ainda, nós somos espíritos muito jovens, recém saídos da animalidade. Quem não perdoa uma criancinha? Se uma criancinha viesse até aqui no palco, não é Simão Pedro de Lima? Fala isso. Se uma criancinha viesse até aqui no palco, chegasse para mim e fizesse... Aí a mãe desesperada, ô Nazareno, desculpe, minha filha, o que você fez? Aí eu, não, não precisa pedir desculpa. É uma criancinha, não é assim que a gente vai fazer? Então, do mesmo modo, meus amigos, nós somos criancinhas espirituais, mas ainda não somos anjos. A gente não precisa ter essa humildade a reconhecer isso, não é? A gente não introjetou o conhecimento. Se bastasse ler os livros de Allan Kardec para a gente virar um anjo, era muito bom, não é? Terminava de ler a codificação, os cinco livros principais, tem mais alguns importantes também. Terminava, pronto, espírito puro, pronto, vou de nosso lá para cima, não é? É assim que acontece? Não, não basta saber que é bom ser bom. A gente precisa intelectualizar, tem o conhecimento intelectual, ele tem que se transformar em sentimento e até se transformar em prática, a praxis. E isso não é fácil, isso não é no estalar de dedos. E tem muito espírita sofrendo, porque se impõe a perfeição antes do tempo. Tem muita gente querendo se angelizar, esquecendo de antes de se humanizar. A gente está nessa condição ainda de humanos e não de anjos, não é? O reino angelical está tão longe da gente quanto o reino animal está longe de nós. Muito distante ainda, não é? E Jesus nos fala que a gente não sabe das coisas, não é? É como você dizer para uma pessoa que é uma maçã, se ela nunca ter comido uma maçã. Por mais que você diga, olha, é um fruto esférico, vermelho, suculento. Enquanto a pessoa não cheirar, não mastigar, não digerir uma maçã, ela não sabe o que é uma maçã, por mais que você explique. Então, é um processo lento e gradual. E Deus sabia, não é? Ele sabe que a gente ia errar e a gente não sabe o que faz. Nazarene, que conversa essa, eu já li as obras da codificação, eu sei o que é certo e o que é errado. A gente não sabe. Não, errar pode, não pode repetir o erro. Nós vamos repetir o erro. O Livro dos Espíritos diz que as provas tendem a se repetir. Enquanto a gente não supera aquele aprendizado, aquele aprendizado se repete. Se a gente cometer o suicídio de uma vida, vai sentir vontade de cometer suicídio nessa também. E assim por diante, a gente vai repetir o erro, infelizmente, muitas vezes. E a prova disso é que Jesus, nos braços estendidos na cruz, vai dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. nós não sabemos direito ainda o que fazemos. Mas vamos, claro, nos melhorar. Isso não é também irresponsabilidade nossa, porque a gente pode escolher sintonizar com o bem ou com o mal, não é? E por que Deus ainda permite a convivência de lobos, entre aspas, e de ovelhas aqui na Terra? Não era muito mais fácil Deus colocar as pessoas boas num planeta e os maus no outro planeta? Era, não é? Não ficava essa confusão que tem hoje aqui. Por que Ele não fez isso? Porque nós não somos bons ainda direito. Então, quando Jesus fala da parábola do joio e do trigo, não é? Quando os trabalhadores perguntam, Senhor, desejais que nós arranquemos o joio, a cisânia, é uma planta muito parecida com o trigo. Enquanto é novinho, não dá para saber quem é trigo, quem é cisânia, quem é joio. E aí o Senhor responde, não, deixai-os crescer juntos, porque se arrancardes o joio agora, levareis consigo muito trigo jovem que está nascendo. Mas, ao final, na época da colheita, arrancai o joio aos molhos, aos montes e lançai-os na fogueira. Para que mal? A erva daninha, não é? Então, acontecem de tempos em tempos essas separações, essas triagens que Allan Kardec chamou de juízos gerais. Não é juízo final, porque não é final dos tempos, não é final do mundo da vida, é final de um tempo, de um ciclo, de uma era, quando a Terra deixa de ser mundo de expiação e provas, para ser um mundo de regeneração, o mundo regenerador. Então, no mundo de regeneração, só vão poder reencarnar os espíritos mais ou menos bons. E, os espíritos endurecidos no mal emigrarão daqui para outros planos, outras dimensões, outros mundos. E Jesus estabelece o único critério, quem sabe qual é o único critério para separar os boas das ovelhas. Porquanto eu tive fome e vós me deste comer, tive sede e me deste beber, estava nu e vós me vestistes, eu estive preso ou enfermo e me visitastes, eu era pregrino, era estrangeiro, era imigrante e vós me acolhestes. Jesus faz da caridade o único critério para saber quem vai passar a esquerda ou a direita. Não precisa ser espírita, não precisa ser católico, ser protestante, ser batizado, aceitar Jesus, não, precisa fazer o que ele pediu, ele só pediu caridade. Veja que ele não pediu para a gente virar santo em uma única encarnação, porque ele sabe que a gente não dá conta. Ele fala ser de perfeitos como o vosso pai celestial é perfeito, mas é sabendo as muitas encarnações que nós ainda temos à frente. Então, Allan Kardec pergunta por que Deus permite os espíritos maus junto dos bons no livro dos espíritos e eles respondem por uma dupla missão. Para os maus é útil porque eles aprendem com o exemplo dos bons. Eles se melhoram com o pai, com a mãezinha, com os professores, etc., com os amigos. E para os bons é útil porque os maus lhes servem de prova, lhes servem de instrumento. Então, os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação, para o nosso crescimento espiritual. São como o personal trainers, não é? Para a gente desenvolver os músculos do amor, do perdão, da resignação, da paciência, da caridade. Não é? Então, vejam, mas, então, está acontecendo essa separação. Começou desde a codificação espírita e está se completando com o passar do tempo. Não é? Emmanuel arruísca um palpite no livro Plantão de Respostas por Chico Xavier que por volta de 2057 a Terra já estará na condição de mundo de regeneração. Meus amigos, se isso for verdade, porque é apenas o único espírito falando, apesar que Joana de Ângeles também fala por volta de 2060, 200 anos após a chegada do Espiritismo, essa encarnação nossa vai ser a mais importante, porque nós estamos na hora da divisão dos bodes e das ovelhas. Então, não podemos mais perder. Vamos melhorar nossa consciência, trabalhar, reparar os nossos erros através da caridade que cobre a multidão de pecados. E vejam que se não fôssemos nós, outro provavelmente faria, porque a gente errou com a pessoa, mas a gente só consegue magoar quem tem culpa no cartório, porque Deus não é perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom, não há ninguém mais justo nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial. A gente só consegue prejudicar quem tem culpa no cartório, ou então o Espírito Superior que vem aqui para dar o exemplo para os outros e não se incomoda. E por isso, José Raul Teixeira vai dizer nas suas palestras, na Terra há injustos, há injustos sim, mas não existem injustiçados. então a gente cometeu um equívoco com alguém, né? Eu tive uma namorada que quando a gente terminou, ela tentou se matar três vezes. E aí, o Espírito São meu lucro, ele disse, Nazareno, olha você, não se sinta culpado, sinta-se responsável, porque essa moça, ela é lá frágil emocionalmente. Se não fosse com você, ia ser com outro, qualquer namorado que terminasse, ela ia ficar assim. Então, vejam que existe essa correlação entre lei de causa e efeito. E nós sabemos que nós programamos a nossa reencarnação também. Então, o arrependimento tem que ser instantâneo, a gente não é para ficar remoendo o passado, porque se a gente não tirar o passado da cabeça, ele vira presente. Então, Jesus, no Evangelho, vai dizer, o trabalhador que lança a mão da charrua, que pega no arado e olha para trás, ele não é digno, não está rápido para o reino dos céus. Então, a gente tem que deixar o passado passar e vamos pedir trabalho, vamos fazer como Paulo. Saulo de Itácio, quando vê Jesus, ele não vai ficar com o sentimento de culpa, ele vai dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Ele vai perguntar qual é o trabalho que ele tem que fazer para reparar seus erros, não é? O próprio Buda, Siddhartha Gautama, ele vai dizer que se a sua compaixão não inclui você mesma, mesmo, ela está incompleta. Então, a nossa compaixão, que a gente tem que ser compassivo com as pessoas, também tem que sermos compassivos conosco mesmos também. E o esquecimento das ofensas? O Espírito Santo, meu Lucas, me perguntou certa vez, Nazareno, vocês não vão esquecer todo o mal que vocês fizeram nesta encarnação? Quando vocês desencarnarem e quando vocês retornarem como crianças, vocês vão esquecer todo o mal? É assim, é verdade, é o véu do esquecimento. E não é bom que isso aconteça, é ótimo, a gente começa do zero a zero, a gente não fica com aquelas cubas, aquele remorso, etc. Ele vai dizer, meu filho, peça aos espíritas que esqueçamos logo hoje todo o mal que fizemos no passado e renascemos nesta mesma vida, renascemos esquecendo todo o mal e trabalhando no bem. porque tem muitos espíritas desencarnando em situação delicada, meu filho, por causa do sentimento de culpa, do perfeccionismo, que é fruto do orgulho, não é? Então, vocês lembram do livro Tormentos da Obsessão de Manuel Flamengo de Miranda, vai narrar médiums, dirigentes, palestrantes espíritas sofrendo e tendo que ser acolhidos no Hospital Esperança dirigido por Euripides Barçanufo. Por conta, muitas vezes, da culpa, não é? Do orgulho. Então, se a gente encontrasse com Jesus, o que ele ia fazer? Ia dar um sermão na gente? Não, não é? Ele nos estenderia a mão convidando para o bem. Então, nós vamos ver também outra frase que me incomodava muito. Eu chegava no centro espírita, a pessoa dizia, Nazareno, olhe, muito cuidado, viu? Aí eu disse, por quê? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E quando eu lembrava de todos os livros espíritas que eu já tinha lido, eu dizia, vixe, eu estou elascado. Eu não estou fazendo nem um por cento do que os espíritos recomendam. E ficava sofrendo com aquilo, não é? E não entendia. E a gente tem que fazer uma interpretação correta, não é? A gente tem que ver quem disse aquela frase para quem, em que contexto, se ela não foi revogada, se está de acordo com a Constituição da República, o que diz a doutrina, a jurisprudência. A gente tem que fazer a interpretação teológica, o que é que o legislador, a gente tem que buscar, não é? Tem que saber quem disse aquela frase? Jesus. Ela é atribuída a Jesus. Então, a quem muito foi dado, muito será pedido ou será muito cobrado também. Mas Jesus tinha dois discursos completamente distintos. Vocês já lembraram disso? Tinha hora que ele era o meigo pastor da Galileia, mas tinha hora que ele não tinha nada de meigo, não. Era muito duro, muito severo, enérgico, não é? Quando ele falava aos pecadores, era uma generosidade só. Quando ele falava aos fariseus, não. Ai de vós, fazeus hipócritas, não é? Chamava de raça de víboras. Até quando vos suportarei? Era firme com eles, porque eles tinham muito conhecimento e geravam um sentimento de culpa nas pessoas. Com a hipocrisia, posando de santos quando não eram. E com a pecadora, a dúltera, o que é que ele vai dizer? Aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. E depois que todos vão embora, ele pergunta à mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor. Pois eu também não te condeno. Vá, e de futuro não tornes a pecar. Dê o de futuro para ela. Não pediu para ela virar santa logo. Olha, de futuro, se esforce e tal, não é? Não eram dois Jesuses diferentes, não é? Então, quando ele diz a quem muito foi dado, muito será cobrado, com quem ele está falando? Com o fariseu, com o doutor da lei, certamente, não é? Então, a gente tem que entender isso. E quando Allan Kardec, no capítulo 18 do Evangelho do Espiritismo, no item muitos os chamados e poucos os escolhidos, ele vai dizer aos espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. É assim que a gente fala? A gente só fala a primeira parte. Na hora que foi dado, muito será cobrado, não é? E cadê o resto, a recompensa que Kardec nos fala? Mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. A gente não fala, porque a gente dá com aquela cultura o condicionamento da culpa, da condenação. Não é? Jesus vai dizer que receberemos em cêntuplo. Pedro pergunta, Senhor, o que será de nós? Pedro, eu vos digo em verdade que recebereis desde agora e no mundo maior cêntuplo de tudo aquilo que renunciares na terra por amor de mim. Cem vezes mais. Fala-nos das recompensas do galardão, do tesouro, que o reino dos céus é tão maravilhoso que quando a gente encontra, a gente larga tudo, vende a terra para comprar aquele pedacinho onde tem aquela pérola que é o reino dos céus. Falando de grandes felicidades e recompensas que nos aguardam, não é? E nós somos todos instrumentos, tanto no bem como no mal. Por exemplo, se eu pegar aqui, não é? O Romulo, eu não sei nem se o Romulo é médio ou não, não é? Ou o Sanderson, pega o Sanderson aqui, ele tem cara de bonzinho. E o Sanderson psicografar uma mensagem linda, uma mensagem de alto teor, muito nobre, e ao final o espírito assinar Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcantes. Aí, se a gente for elogiar, o que é que eles vão dizer para a gente? Ah, Sanderson, que maravilha, que mensagem bela, meu amigo, parabéns, o que é que eles vão dizer? Não, meu filho, não me elogie, não, foi apenas instrumento. Não é assim que eles falam? É. Mas, imaginem que a gente sai e vai para um barzinho, encontra na balada, tomando todas, aprontando tudo, o Sanderson. Eu vou dizer, Sanderson, meu amigo, o que é que você está fazendo? O que é isso? Ele vai olhar para mim e vai dizer, não, Nazareno, foi apenas instrumento. Ora, não pode ser dois pesos e duas medidas, não é? Se a gente é instrumento para o mal, é também para o bem. Não pode ser só para o bem, não. E aqui, os espíritos nos dizem que polulam espíritos puros, espíritos atrasados, impuros, não é? Ao nosso redor. Então, o espírito Samuel Lucas disse assim, Nazareno, vocês, numa colônia espiritual superior, como, por exemplo, nosso lar, vocês seriam maravilhosos, vocês praticamente não errariam. Lá é muito fácil ser bom, não é? Todo mundo é bom, não é assim, é fácil ser bom, mas aqui, num mundo de expiação e provas, cheio de gente ruim, cheio de espírito atrasado, a gente tudo obsediado, a gente vai errar. E vocês já viram que quando a gente entra no centro espírita, ou numa igreja, num templo evangélico, é diferente, todo mundo fica bonzinho, já perceberam isso? Todo mundo fica simpático e tal, não é? se a pessoa se a pessoa pisar no pé da gente, se eu pisar no pé do, por exemplo, imagine, eu estou dentro do centro espírita, pisar no pé do Rômulo, não é? Você sabe o que ele vai me dizer? Ô, Nazareno, me desculpa, porque eu deixei o pé no meio do seu caminho. Mas, se a gente sair do centro espírita e eu pisar no calo dele, você já imagina o que é que eu vou escutar, não é? Então, vejam que a gente, quando está amparado pelos espíritos superiores, a gente é melhor. Claro que também a gente quer parecer bonzinho e tal, porque isso chama-se vaidade. A gente vai ver isso no segundo módulo. Mas, vejam que a inspiração dos espíritos faz muita diferença. E a gente sabe, não é? Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos, qual a resposta? Sim. De ordinários são eles que vos dirigem mais do que vocês imaginam. Não é assim? Comumente são eles. Não, Nazaré, em que conversa você não tem o livre-arbítrio? Você tem o livre-arbítrio. Você pode sintonizar na rádio dos bons espíritos e nutrir os pensamentos de amor, de esperança, de alegria, ou pode sintonizar na rádio da frequência dos espíritos atrasados, de inveja, de mágoa, de ódio, de vingança, de depressão, de autocondenação. Então, a gente sabe disso, não é? Precisamos ter essa consciência, não é? Claro que isso não isenta a gente, não. A gente teve o livre-arbítrio de escolher sintonizar os bons pensamentos ou os maus pensamentos, não é? Não adianta também ficar combatendo o mau pensamento, não, tá? Vocês lembram de Buda? Buda estava ensinando certa vez seus discípulos a meditar e um deles disse, mestre, eu não consigo silenciar minha mente, eu fico pensando nisso, naquilo, naquilo outro, o que eu faço? Buda sorriu e disse, não tem nenhum problema, meu filho, você pode pensar em qualquer coisa, só não pense no macaco, no macaco? É, no macaco, o animal, o chimpanzé, pense em qualquer coisa, só não pense no macaco, tá certo? Ele achou estranho, voltou até a sua cela de meditação, duas horas depois ele retorna, mestre, eu não consigo tirar o macaco da cabeça. Então, quando a gente combate os maus pensamentos, a gente está dando força para eles, por isso que Jesus fala, se alguém te ofereu uma face, oferece a outra, ou seja, oferecer, substituir o mal pelo bem. Então, quando tiver com um pensamentozinho atrapalhado, lê uma mensagem espírita, não é? Lê um livro espírita, coloque uma boa música e tal, assiste uma palestra, o DVD, o CD de MP3, ajuda também aqui a casa, que toda a renda vai ficar aqui para o conselho, para ajudar as casas aqui, a despesas do evento, etc. Então, a gente tem a nossa responsabilidade, vamos lembrar disso. Então, a gente lembrar de vigiar e orar a fim de não cair de tentação, não é? Então, nós não somos tão maus como imaginamos, nem tão bons como o nosso orgulho nos faz crer, não é? Nós não nos conhecemos, meus amigos. Como é, então, que nós podemos nos julgar se a gente não se conhece? Estaríamos sendo injustos, não estaríamos, não? A gente não se conhece, eles já fazem autoconhecimento perfeito, conhecem tudo o que tem por trás dos astos de vocês. É um processo lento também, então, como é que eu vou julgar alguém? Joana de Anjos vai dizer que antes de condenar alguém, a gente tinha que analisar tudo, todos os ângulos daquele espírito, as várias encarnações anteriores, a família onde ele foi criado, os conceitos, a educação, todos os problemas que ele sofreu e tal, elenca tantas coisas que a gente fica cansado, e é melhor não condenar, melhor não julgar. Então a gente não pode também estar nos condenando, como a gente faz, também não, sejamos mais amorosos conosco. E o Espiritismo é o consolador ou é o condenador prometido por Jesus? Não, meus amigos, é o consolador, não é o cobrador prometido por Jesus. Paracleto, ou paráclito, em grego, é aquele que está ao lado, é o advogado, é aquele que ilumina, é aquele que orienta, é aquele que ajuda, é aquele que exorta a gente a seguir o bom caminho. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, não é? E a Evangelha é boa nova, é boa notícia, eis que vos trago boas novas de alegrias nos ensina Jesus. Então a nossa evolução é lenta e gradual, Deus nos ama como somos, ou seja, como estamos ainda, não é? Não exige o que a gente não tem condição de dar ainda. E vocês lembram qual o conceito de verdadeiro Espírita, como está no Evangelho segundo o Espiritismo? Reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações. Então o verdadeiro Espírita tem muitos defeitos, muitas inclinações, mas ele se esforça para combatê-los, está certo? Não é anjo, não. Ser Espírito não quer dizer anjo. E a gente tem essa autoaceitação, não somos assim, não é? Nós estamos assim nos dias de Valde Pereira Franti. Você quer falar alguma coisa? Então tudo bem. Nós somos Espíritos destinados à perfeição e à felicidade supremas. E veja que até os Espíritos atrasados podem fazer coisa boa. Questão 559 do livro dos Espíritos. Também desempenham função útil no universo os Espíritos inferiores e imperfeitos? Resposta. Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o mais ilustre arquiteto? Então todos nós podemos colaborar na criação. E Marcel Mariano, um médium muito querido lá da Bahia, que trabalha com o Divaldo, ele certa vez em Fortaleza, quando eu morava lá, ele contou uma história curiosa. Ele disse assim, olha pessoal, nós tivemos notícia que até Lampião, Virgulino Ferreira, o cangaceiro, está ajudando no mundo espiritual. Mas como é que é? Lampião está dando passe? Como é que é essa história? Não, ele não falou isso? não está ajudando. Diz que havia um espírito muito atrasado numa região trevosa no mundo espiritual. E Doutor Bezerra de Menezes queria ajudá-lo, mas ele não conseguia perceber a presença do médico dos pobres. E aí, Lampião soube da história, Doutor Bezerra, pode deixar comigo. Aí desceu até aquelas regiões e como ele é do mesmo padrão vibratório do espírito, o espírito viu o Lampião. Ele pegou sua gigantesca peixeira, desembanhou e disse, Doutor Bezerra, mandou-lhe chamar. Você quer ir por bem ou por mal? Aí diz que o espírito foi correndo para os braços amorosos do Kardec brasileiro, não é? Então, mesmo que você até Lampião está ajudando, por que a gente não pode ajudar? Vamos ajudar, vamos todos ajudar, não é? Então, Jesus veio para os pecadores, ele dizia, os sãos não precisam de médico, não é? Eu não vim para os sãos, mas para os enfermos. Acercou-se de coletores de impostos, que eram homens corruptos, eram os corruptos da época, não é? De prostitutas, dos leprosos, não é? Olha, o nosso mestre é tão maravilhoso que a gente vê o Evangelho, não entende, não. Era como se Jesus estivesse hoje aqui no Brasil. Onde é que ele estava? Lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, conversando com aquela turma toda. E a gente horrorizava, mas o mestre, vocês, pois é, estava com as meninas de programa da cidade. E a gente, meu Deus, olha como Jesus é, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Eu não vim para os justos, mas para convocar os pecadores ao arrependimento. vim para buscar o que estava perdido, não é? Para quem que ele aparece primeiro, depois da ressurreição? Para Maria, sua mãe, para João, discípulo amado, para Pedro, para Maria Madalena, não é? Eu tenho um palestra sobre Maria Madalena, também é linda a história dela, por Humberto de Campos. nos conta a parábola do filho pródigo, dizendo que o nosso pai é semelhante àquele pai que o filho ingrato, que humilhou o seu pai. Aroldo tem uma palestra belíssima sobre a parábola do filho pródigo, mostrando como aquilo foi um escândalo para os judeus, que era um absurdo o filho pedir herança antes do pai morrer. Era como se dissesse, olha, eu quero que o senhor morra. Ele se indispôs com a família. A cidade era para ter apedrejado ele, mas não foi apedrejado. E o pai, quando ele retorna, depois de ter gastado com tudo, o pai sai correndo. Aroldo diz que um ancião judeu não corre. Ele se reconhece, não é? O ancião, pelo seu andar majestoso. Se você ver um ancião judeu correndo, pode correr, que está acontecendo muito sério. E aí Jesus bota o velhinho para correr, para dar beijo. Beijo era sinal de conciliação. Coloca o anel da família, mostrando que ele estava ali não como empregado, mas como filho, como dono. Coloca a melhor roupa e manda dar a festa com um novilho cevado e um novilho, naquela época era algo muito... Tinha que chamar a cidade toda. Ele queria dizer para a cidade, eu perdoei o meu filho, vocês têm que perdoar o meu filho também. Ele convidou a cidade inteira, porque a cidade é bem pequenininha, de 40 casas, 100 casas naquela época. Tinha que chamar todo mundo, porque ele não tinha geladeira, tinha que comer todo mundo a carne logo, não é? Aí ele vai nos falar que bem-aventurado significa feliz, fará da recompensa. Paulo nos ensina que Deus nunca está pobre de misericórdia e ele nos esclarece, não é? Naquela mulher considerada pecadora, na casa de Simão, o fariseu, ele vai dizer porque muito amor, seus pecados foram perdoados. Vai dizer também na primeira epístola de Pedro, 4, 8, Amados, amar intensamente, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Misericórdia quero e não sacrifícios. Há mais alegria no reino dos céus quando a ovelha desgarrada retorna ao rebanho do que quando chegam 99 justos. Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Não tem mais, pequeno rebanho, porque dá vontade do meu pai que nenhuma das ovelhas que ele me confiou se perca. Aí ele fala que nem verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado sua casa, irmãos ou irmãos, pai ou mãe, filhos ou campos por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãos, mães, filhos e campos com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Então, fala que receberemos em cêntuplo, não é? E se nós formos para o umbral? E agora? Nazareno gosta muito do espiritismo, mas o meu amor de medo de um tal de umbral. Vocês têm medo de ir para o umbral, pessoal? Tem não? Ou é que já estão conformados que vão? Às vezes é isso que acontece, a pessoa já está conformada. O Frederico Menezes, um palestrante de Pernambuco, ele tirou o medo da gente para o umbral. Ele disse assim, pessoal, não tenho medo de ir para o umbral, não. Aí todo mundo ficou se perguntando por quê? Ele disse assim, olha, porque lá no umbral vai estar assim de gente conhecida. O umbral é como se fosse o purgatório na visão espírita, já que a gente não tem inferno, não tem penas eternas, não é? Porque Deus sempre está apto, está pronto para nos perdoar e nos dar novas oportunidades. Então, ele fala, vai estar assim, gente conhecida, até o pessoal do centro espírita vai estar lá. Sandra, se eu vejo aqui, pois é, meu amigo, fazer o quê? Não é? Romulo, está bem, qual o problema e tal, não é? E aquela pessoa complicada, você diz, ah, você, eu tinha certeza que você vinha parar aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu já falei para minha esposa, quando eu desencarnar, coloco uma placa, um crachá bem grande, escrito trabalhador, que é para quando eu chegar no umbral, o pessoal pergunta, mas Nazareno, você que era um palestrante internar, Sobral, Sobral, você aqui no umbral, eu vou dizer, mas estou aqui, mas é a serviço, é a trabalho, e vamos fazer palestra no umbral, culto do evangelho no lar no umbral, estudos tematizados da doutrina espírita, as inscrições já estão abertas, quem quiser escrever já estão abertas, não é? Floresço onde for plantado, não se convida de Valdo Franco, por que eu vou ficar me lamentando, como André Luiz, com oito anos se lamentando no umbral, nada disso, então, vamos fazer o bem, vamos trabalhar, não é? E aí, ele diz assim para mim, certa vez, Nazareno, umbral, Samuel Lucas me diz, é como se fosse um spa do espírito, vocês sabem o que é spa? Aquele lugar horroroso que a gente paga para passar fome, é uma coisa horrorosa, eu vou acordar, a gente bem cedinho, seu Nazareno, está na hora de acordar, é para correr, para nadar, fazer hidroginástica, musculação, aquela coisa, aquilo aumenta a fome, não é? Quando você chega na hora do almoço, o que é que tem no prato? Só tem folha, alface, verdura, agrião, tomate, roucla, couve-flor, aquelas coisas, muito sem gracinha, não é? E a gente fica ali no meio daquele matagal, procurando ali, encontra um pedacinho de alguma coisa grelhada, pequenina, assim, e é o jeito de ficar ruminando aquelas folhas, até fica ali ruminando, e aí você pensa, não, mas deve ter uma sobremesa, você sabe qual a sobremesa que tem no spa? Gelatina Diet. O spa é uma coisa boa, é uma coisa ruim, é uma coisa ótima, a gente emagrece, faz a atividade física, melhora o colesterol, melhora o diabetes, é importante para a depressão, muito importante fazer a atividade física, melhora a osteoporose, melhora a autoestima, melhora o sono, melhora tudo, pessoal. Aí ele me disse, Nazareno, o umbral é como se fosse o spa do espírito, que a gente vai perder as gordurinhas do orgulho, do materialismo, dos apegos, dos ciúmes do enteão, a gente vai sair de lá muito melhor, meu filho. Porque purgar significa purificar, né? Purgatória é purificação. Se Deus quer a inteligência suprema do universo, soberanamente justo e bom, achar que a gente precisa ficar algum tempo ali naquele local de purificação, certamente é para o nosso bem. Mas eu perguntei, Samuel, não tem um jeito de não passar por esse tal de spa do espírito? Ele disse, tem, é só fazer uma dieta aqui na Terra. Uma dieta? É assim, é utilizar o alimento das almas. Quem lembra que o alimento das almas, capítulo 18 do livro Nosso Lar? O amor. O amor é o alimento das almas e a caridade é a sua manifestação. Se nós cultivarmos o amor, se nós praticarmos a caridade, meus amigos, nós não precisamos passar pelo umbral. Não é verdade que todo mundo passa pelo umbral. Quem fala isso está mal informado. No livro Nosso Lar mesmo, a dona Laura, a mãe do Lízias, quando ela morre na Terra, ela vai direto para a colônia espiritual Nosso Lar. Irmão Jacob, que é Friedrich Figner, também no livro Voltei, vai direto para as colônias espirituais superiores. Não é verdade que a gente vai para o umbral todo mundo, mas se a gente for, vai ser a trabalho, a serviço. Porque diz o livro Nosso Lar que quem trabalha nas regiões umbralinas tem direito ao bônus hora, a remuneração espiritual, contado em dobro. Olha! E tem direito à alimentação com mais sustância, mais forte. Não é? Com tacacar, com tacopina, que é para aguentar o tranco da coisa. Eu acho que é nessa turma que eu quero trabalhar, não é? É nessa turma que eu quero trabalhar. E um dia, Chico estava com as suas amigas, ele disse assim, minhas irmãs, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu. Aí ela disse, ah, Chico, quando você for para o céu, lembre-se da gente, por favor, não se esqueça de nós. Ele sorriu e disse, acho que vocês não estão entendendo. O céu que eu me refiro é uma sigla, significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero ir trabalhar como médium no umbral, ajudando meus irmãos em sofrimento. Olha como é que são os bons espíritos, querendo ir para lá para ajudar e a gente com medo de ir para lá. Nós já estamos no umbral, meus amigos. A terra é uma espécie de purgatório, diz o livro Céu e Inferno. É uma espécie de presídio, está lá, quando ele fala da morte prematura de pessoas amadas, não é? Que aquele que morreu não precisava ficar tanto tempo sofrendo aqui na terra, no presídio como nós, que a gente devia ficar feliz. Então, vejam, não é? Como é diferente, como a gente não precisa ter medo. E o alto perdão, Gonçalo de Tarso, compreendeu muito bem aquele homem que foi o anticristo na acepção literal da palavra, perseguidor dos cristãos, mandou apedrejar Estevam, abandona sua noiva, Abigail, que definha, que morre. E ele, duro com ela, e a caminho de Damasco, onde ele iria assassinar Ananias, o núcleo cristão, ele tem aquela luz que o aparece, ele cai do cavalo, e ele percebe aquela voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai dizer, quem é isto? Eu sou Jesus. E ele vai responder, Senhor, que queres que eu faça? E não vai se lamentar, não vai ficar com remorso, de ter assassinado o primeiro mártir do cristianismo, de ter perseguido os cristãos? Não, ele vai se transformar em Paulo, pequeno, em latim, e vai pregar o Evangelho, vai pregar mais do que Jesus, anunciou o Evangelho em mais lugares do que o Cristo. Foi chicoteado, preso, perseguido, caluniado, e ele, em certo instante, vai dizer, já não sou eu, mas quem vive, mas o Cristo que vive em mim. porque ele compreendeu a mensagem, Jesus, de reparação, de amor, de alegria, de auto-perdão. Se ele ficasse com culpa, ele ia ficar paralisado, não teria dado um passo sequer, mas ele, ao contrário, sai pelo mundo a pregar a boa nova do Cristo. Nada além do mesmo modo. Era uma mulher realmente da vida, diz Humberto de Campos no livro Boa Nova por Chico Xavier, mas, apesar de ter muitos tesouros, muitas joias, muitas sedas, perfumes caros, uma verdadeira mansão, ela era depressiva, ela não estava feliz. E um dia, ela se dirige à casa de Pedro, em Cafarnaum, onde se encontrava o mestre. Ela entra com muita vergonha. Jesus está falando aos discípulos e quando a vê, ele vai dizer, Maria, tu me conheces, Senhor? Maria, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece as suas ovelhas uma a uma. Se tu me conheces, Senhor, tu sabes que eu sou um pervertido. Não, Maria, sei apenas que estás doente. Mas, Senhor, eu vivo no Lupanar, num prostíbulo. Mas é também um lar, Maria, e melhor do que lá estivesse exposta com mercadoria para as ilusões dos homens, como seria bom que estivesse dando demonstrações do amor de Deus para todos os agentes. Maria, ama aos teus filhos. Naquela hora, ela baixa os olhos e diz, desgraçada de mim, tenho o vento emvarado mil vezes e jamais tiver honra de ser mãe. Maria, quando eu te digo para amares os teus filhos, é para amares os filhos que não têm mães a mães que não têm filhos, porque amar o filho da própria carne é um dever imposto pela lei dos homens, mas amar os filhos que não têm mães é uma proposta do amor de Deus. Maria, vai, talvez, depois da chuva e da destruição, o sol da primavera beijar o monturo e arrancar dele flores miúdas, sim, senhor, eu vejo, pois assim é com todo aquele que ama. Vai, Maria, e ama. E aquela antiga rainha do sexo, Miriam de Migdol, se torna uma seguidora de Jesus. Vai para agora o seu evangelho, vai, inclusive, viver com os leprosos, mais tarde, diz Humberto de Campos, anunciando as claridades do reino dos céus para aqueles corações aflitos. Vejam como é que a mensagem de Jesus é de renovação, é de reparação, não é de culpa, não é de sofrimento. E ele nos ensina, não está escrito, vós sois deuses, está lá no Salmo 82, vós sois deuses, com D minúscula, e filhos do Altíssimo, todos vós. E ele acrescenta, podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiser, diz, vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo, brilhe a vossa luz e resplandeço com as nossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Então, a gente agora vai fazer o nosso intervalo, dez minutinhos, antes eu queria dar um recadinho para vocês, está? Está?